Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje de história, quero pedir para vocês abrirem o livro para acompanhar comigo. Vamos começar na página 56, vamos até a leitura, até a página 59, tudo bem? Na página 56, tem uma proposta de atividade para vocês. Na mudança do século XIX para o século XX, começaram também as indústrias. Antes, as atividades eram somente rurais, mas a cidade começou a crescer e começaram as indústrias, os primeiros operários. Então, o que eu quero pedir para vocês é para que vocês façam nesse espaço que tem aqui no livro, a imagem de uma cidade como vocês imaginam que era a cidade no início do século XX. E nós vamos começar falando sobre a República Oligárquica. No final da aula passada, a gente viu que Marichal Deodoro da Fonseca invadiu lá a casa de Dom Pedro e tomou à força o país, né? Começou o governo que foi a transferência da monarquia para a República. Ele ficou durante algum tempo no governo do país, depois o seu sucessor foi Floriano Peixoto, que era o seu vice. E a gente viu também que foram as primeiras eleições indiretas, que só os políticos participavam. Em 1894, acabou o mandato de Floriano Peixoto e aconteceu a primeira eleição de voto direto, onde outras pessoas poderiam participar. Quem venceu essa eleição foi Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, ele foi o primeiro governante do Brasil que não era um militar, porque até então, depois que passou de monarquia para a República, só tinha no comando do país militares. E Prudente de Moraes foi o primeiro homem que não era militar, porque Prudente de Moraes, ele fazia parte da elite poderosa. Lembra que nós falamos? Era um grupo de militares e um pequeno grupo da elite que tinha um poder econômico? Ele fazia parte dessa elite. Ele governou de 1894 até 1898. Ele ficou quatro anos no comando, no governo do país. Foi a partir daí que iniciou a República Oligárquica. O que significa a República Oligárquica? O país ele é governado por um pequeno grupo de intelectuais ou de poderosos econômicos. Então, era quem tinha poder econômico, ou seja, quem era muito rico, que conseguia governar o país. Quem tomava conta de tudo isso eram dois estados, São Paulo e Minas Gerais, que eram os estados mais ricos do Brasil naquele momento. São Paulo, ele era rico porque ele era o maior produtor de café. Minas Gerais era rico porque era um poderoso na pecuária. Tinha muito... eles produziam muito leite devido aos gados que tinham. Então, esse período ficou conhecido como a República do Café com Leite, a política do café com leite. Café de São Paulo e leite de Minas Gerais. Lembra sempre disso. Leite de Minas, o maior produtor de leite por conta da agropeculária era Minas Gerais. E o maior produtor de café era São Paulo. Por que São Paulo era o maior produtor de café? Por causa das terras. As terras de São Paulo eram mais férteis para a produção, para a plantação. Tudo que plantava ali produzia bem. Não foi só São Paulo e Minas Gerais que tiveram poder nesse tempo. Rio Grande do Sul e Paraíba também tiveram uma participação importante nesse período. Porém, foi por pouco tempo. Eles não ficaram... não foram tão importantes como São Paulo e Minas Gerais. Aí nós vamos ver na página 58 a influência dos coronéis. Lembra que nós falamos que os votos passaram a ser direto? Os votos, eles passaram a ser direto. Outras pessoas poderiam votar. Quem controlava toda essa votação eram os coronéis. Os coronéis é que tomavam conta. Não existia justiça eleitoral. Era tudo feito na casa legislativa. E quem tomava conta das casas legislativas eram os coronéis. Os coronéis eram os donos das fazendas. Eram os homens que tinham o espaço para a agropecuária, as fazendas. Eles é que tinham um poder econômico. Então, eles faziam troca com a população. Eles ofereciam algo para que a pessoa votasse em quem eles escolhiam. Eles prometiam emprego para algumas pessoas. E alguns eram até ameaçados violentamente. Eles eram intimidados por meio de violência para votar em quem os coronéis desejavam. E por isso, São Paulo e Minas Gerais ficam muito tempo no comando do país, governando o Brasil. Os votos, eles não eram secretos. Todo mundo sabia em quem estavam votando. E por isso que eles ameaçavam. Então, esse voto foi conhecido como o voto de cabresto. Por que voto de cabresto? Porque a pessoa, ela era induzida a votar em quem os coronéis desejavam. Em quem eles queriam que ganhasse a eleição. Esse período, ele aconteceu de 1898 até 1930. Até 1930, quem escolheu tudo eram os coronéis. Era a elite que tinha o poder econômico. As urnas, elas eram roubadas. As cédulas, eles rasgavam quando eles não viam o nome de quem eles queriam. E substituíam por outras pessoas. Eles pegavam o nome de pessoas mortas para votar. Nome de pessoas que nem existiam. Eles criavam ali para poder trazer votos para quem eles desejavam. Então, eles controlaram isso. Manipulavam. E o Brasil era governado pelos estados de São Paulo e Minas Gerais intercaladamente. Quem eles decidiam que iam governar naquele período, eles faziam de tudo para a pessoa ganhar as eleições. Já em 1932, começou a justiça eleitoral. E aí saiu do controle dos coronéis. E foi quando acabou essa política do café com leite. Minas Gerais e São Paulo já não tinha mais tanta influência. Não governava sempre eles. E aí surgiram as atividades econômicas durante a República Oligárquica. O país trabalhou muito financeiramente. Ele cresceu bastante. O café trazia muito dinheiro. O leite trazia muito dinheiro para o país. A economia girava bastante. São Paulo não era o único produtor. Também tinha produção em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas, como eu falei anteriormente, a terra de São Paulo era mais próspera. Era mais fértil. Aqui rendia mais para o café. E com isso começou as construções. A partir daí começaram as construções de ferrovias, de portos e de indústria. Para facilitar na economia. O Brasil era o maior exportador. Até hoje o Brasil é o maior exportador de café. Mas naquela época era muito maior. Então, o Brasil exportava demais. Então, por isso que criaram portos para facilitar o café chegar em outros países. Criaram ferrovias para que o café chegasse no Brasil inteiro, em todos os estados. Então, eles foram melhorando a infraestrutura do país. Na página 59 tem um mapinha com outras atividades econômicas também. Não foi só o café e o leite, tá? A cana-de-açúcar se destacou. A extração de latex para fazer borracha também se destacou. A economia do país foi crescendo a partir desse período. Então, início do século XX, que começaram as indústrias. O país começou a crescer. Agora, vocês vão pular lá para a página 64 e vão responder apenas a questão 1 e 2. Na questão número 2, tem uma charge com dois homens na cadeira e um monte de gente lá embaixo. Dois homens no alto das cadeiras e um monte de gente lá embaixo. Lembrando, dois homens no poder. Quem é que estava no poder nesse período? São Paulo e Minas Gerais. Então, já dei uma ajuda aí para vocês responderem a charge. Tudo bem? Até mais!